Glória, mais uma, mais uma, mais uma, tá tudo pedindo viu, Gabriela Rocha, aquela que a senhora canta Beijo povo de Deus lindo, maravilhoso Eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença, Deus fez a vida a mim Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro No lugar secreto, aos teus pés me reino, pois a sua glória quero ver E tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder Sua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser Amém, beijo pra vocês Eita, presente, viu? Deus abençoe Aê, presente pra galera que tá assistindo a live, hein? Sobrenatural, tem coisa melhor do que isso, meu povo? Tem não Tem coisa melhor? Tem não Adorar a Deus é muito bom Galera É muito maravilhoso Beijo, obrigado, viu? Tchau, tchau